para mexer, não é? Porque muitas pessoas aí não estão satisfeitas com o corpo. E hoje em dia é difícil alguém que não mudaria alguma coisa, não é, Nicole? E aí é sobre isso que a gente vai falar com ela, flacidez e gordura localizada, porque vamos falar a verdade, incomoda, né? E não incomoda as suas mulheres não, tá? Incomoda os homens também. Agora, as mulheres, depois que se tornam mães, eu sou mãe e eu sei disso, pensa naquela gordurinha que sobra daqui, que sobra dali, e é o peito que cai dali, é uma loucura. É uma loucura, Nicole. Todo mundo chega lá com a queixa, ai, mas aqui, ai, mas aqui, aquele tchauzinho, né? Que é o braço mais abaixadinho. Então é uma queixa recorrente em praticamente todas as pacientes que vão lá no meu consultório. Agora, eu estava fazendo a matéria ali com o doutor e eu falei para a Nicole assim, Nicole, olha aquela papada, olha a papada, porque assim, não é gordura, é flacidez. E tem jeito aqui para dar uma melhoradinha, Nicole? Claro, com certeza. Já aproveitar para fazer uma consulta. Com certeza, temos aí um novo procedimento, um laser que está vindo, que é o Endolaser. Fala para mim já, amiga, fala para mim que eu tenho certeza que todo mundo de casa vai querer saber. É um laser que já está aí na Europa e nos Estados Unidos, já está sendo usado por muito tempo. E ele veio para o Brasil faz alguns meses e está sendo a sensação do momento. Ele é um laser subdérmico, né? Então é embaixo da pele. Ah, é por baixo da pele? É, faz um furinho, entram com uma fibra ótica e dispara o laser por baixo da pele. Então aí esse laser, ele já vai fazer uma contração, uma retração imediata da pele. Mas aonde que é esse furinho? São furinhos super pequenininhos. Não vai aparecer depois? Não, essa é uma vantagem do procedimento. São, é, ele praticamente não fica cicatriz. Mas tem anestésico. Sim, com certeza. Com certeza. A área que nós definimos, que vamos fazer o tratamento, ela é toda anestesiada. E aonde que pode fazer esse ensino? Pode ser feito em papada, nesse budoguinho que fica aqui. Óbvio, dá aquela caidinha. O budoguinho é bonitinho. Ai, que bonitinho o budoguinho. É, braço, flacidez de braço. Ah, o tchauzinho? O tchauzinho. Ó, gente, eu tenho o tchauzinho, ó. Tá vendo, ó? É difícil quem não tem, né? Difícil? Interno de coxa. Ai, aqui? Dá, dá pra fazer. Gente, isso aqui é difícil pra tirar na academia? É, é uma queixa recorrente das minhas pacientes. Braço e interno de coxa. E o homem também procura? Com certeza. Dá pra ser feito em abdômen, dá pra ser feito em perna. Pacientes que são pós-bariátricos, que ficam com uma flacidez muito grande. Ou aquela cliente que vai na academia, que faz atividade física intensa, mas tem aquela pochetinha. A gente faz, porque esse é um outro efeito do laser. Sabe o que eu lembrei agora? Agora, eu tô olhando aqui. Quem tá fazendo essas imagens que vocês estão vendo é o Xuxa. E aí, ela falou de pochete, né? E aí, é, Marcão, é bem isso, mas ele não tem uma pochete. Mostra lá pra mim, amigosa. Ele tem uma mala inteira, entendeu? Ô, Xuxa, me perdoa, mas eu não podia deixar, meu querido, tá? Isso é tudo pra dizer que eu gosto muito de você. Mas a gente tem algumas imagens que a doutora Nicole separou pra gente. Vamos lá ver? E vamos falar, porque às vezes assim é mais fácil o pessoal de casa entender. Bora lá? Olha lá, o que nós temos aqui? Ah, a pochetezinha? É, essa aí é uma pochetezinha e um flanco. O que é flanco, gente? Ah, é essa gordurinha que fica aqui atrás. Ah, do quadril aqui. Do quadril, é. Muita gente confunde o flanco com o culote, né? O culote é na região do quadril. Mais embaixo. Isso, o flanco é atrás do abdômen ali, no quadrilzinho ali. Tá, o flanco, pode te dar pra gente colocar a outra? É quando você coloca a calça e sobe em cima do culote. Exatamente, essa gordurinha é mais chatinha. E por que que eu sei? Porque eu tenho. Vamos lá. Ah, esse é um resultado de quatro dias. Quatro dias? Quatro dias, é. Aí já conseguimos observar uma redução da gordura. Da gordura. Isso foi feito só no abdômen, na frente. A parte de trás não foi feita. E mesmo assim, a gente tem uma melhora também na parte das costas. Então, ele pega toda a região e ele dá um resultado como um todo. Mas... Ah, agora deu pra ver. É. Eu tava tentando entender ali, gente. Olha só as costas. Isso. E após o procedimento, precisa-se fazer a drenagem. Porque... Pode colocar outra, gente. É, ele incha. O que que é a drenagem? A drenagem é aquela massagem, é onde você tem que... É aquela mais suavezinha, que a gente vai levando todo o líquido. Que vai. Isso, olha lá. E ó, já estamos com uma outra. A diferença ali. Peraí, que tudo vai dar certo no final, gente. Essa é a barriguinha? É, essa é a da foto anterior. É a foto que agora tá de frente? Isso, olha lá. A gente pode ver já uma diferença no umbigo. Né? A gente consegue ver até uma curvinha ali na cintura. Cintura embaixo? Sim, embaixo. É realmente, você tem a cinturinha ali agora. É. Que esse é o outro efeito do endo, né? Ele liquefaz a gordura também. Gente, fala do imbigo feliz, né? É. É o imbigo feliz e o imbigo triste. Olha a diferença. O imbigo, como que ficou feliz ali, gente. E aí, assim, também após o procedimento, a gente pode ter alguns hematomas, né? Alguns roxinhos ali. Mas depois sai? Sai, sai. É super tranquilo. E o que você fez aí também, a barriguinha? Aqui também. Foi feito o abdômen inteiro dela. Gente, vamos falar a verdade, né? Se você não tem muita coisa, não precisa fazer cirurgia plástica não. E muito menos lipo. É, é uma vantagem desse procedimento. Ele é feito em consultório. Pode voltar o retorno às atividades do dia seguinte. Só atividade física que eu peço 10 dias sem. E deixa eu te falar, quanto tempo? Por exemplo, quantas sessões pra chegar no resultado? Depende. Tem pessoas que precisam de mais sessões, né? Por exemplo, pessoas que têm um acúmulo maior de gordura. Precisa esse dia aí, uma ou duas, ó. Essa foi feita na papada, ó. Olha a pele dela. Que diferença. E o buldalguinho? E o buldalguinho. Então, esses são resultados já de um mês e meio, mais ou menos. E aí, há quantas sessões? Essa foi feita uma só. Uma só? Essa foi feita uma só. Gente, quanta técnica, né? Quanta tecnologia sem corte? Só um furinho? Só um furinho. Só uma anestesia, assim, pra gente dormir um pouquinho? Dorme um pouquinho? Não. Não dorme? É cuidado. Praticamente em dolor. Ó, mas a gente vai mostrar pra vocês um vídeo do tchauzinho. Tem um vídeo também, não tem, Nicole? Tem, tem um vídeo. Mas eu não vou mostrar agora, não. Sabe por quê? Porque eu preciso pro intervalo comercial. E depois eu volto, então, pra gente dar o fim do nosso, ó. Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha lá, olha lá. O balangodão. O fim do tchauzinho. O fim do tchauzinho mole. Vai ser firme agora. Tá bom? Já. Daqui a pouco eu volto. Aguenta aí, tá? Tchau. Tchau, 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 tchau.